Continuando aqui com o Blender Ó, abri ele novamente né, só da ESC Ele sempre vai trazer o cubo né Depois, além da tela né, tela de Splash Que a gente costuma chamar, ele vai trazer o cubo Pode eliminar ele se quiser ou não Eu vou tecla X ó, eu já consigo eliminá-lo Ele até pergunta Pra criar qualquer outra primitiva Que é o nosso passo agora nesse vídeo É só vir aqui ó, você pode vir Em Add, que significa adicionar Mesh, que significa forma né Então eu tenho o plano, que foi o primeiro que vimos O cubo, que já vimos E tem o círculo, que é o formato circular O círculo, esse formato circular mesmo É linear né Como o visualizador de Topo, por exemplo né Teclei 7 aqui 7, eu consigo ter a visão de Topo né Aí tô com o botão do meio do mouse Eu dou um zoom Pra editar ele com a tecla Tab Cada pontinho desse é um vértice Que eu posso tá aí manipulando E aqui como eu tô com esse botão habilitado Significa que eu tô com a parte de vértice editável Então eu clico aqui ó Eu no caso posso manipular aqui ó Porque eu tô com a ferramenta Mover É habilitado E consigo tá fazendo deformações Manipulações tranquilamente Botão direito do mouse, sempre pra selecionar Ó, tô deixando aqui em formato linear né E com o botão direito do mouse Ele não vai soltar Aí você clica, aí você clica o botão direito do mouse Pra mover e o botão esquerdo pra confirmar Então sempre assim O botão direito pra mover né O botão direito ele seleciona Seguidamente ele cria um snap, ou seja, imã Ele deixa junto Gente, ó, cliquei o botão direito Selecionei E agora eu tô movendo Sem precisar clicar mais nada E com o esquerdo Eu confirmo a minha manipulação Tem várias formas de fazer seleção aqui também né galera Não é só dando Clico no botão direito né Então se eu vim com Se eu posso também fazer uma Espécie de seleção de mais de um item né Então eu tenho aqui ó Por exemplo, eu select quad E aí se eu clicar no meio Eu consigo mover livremente né No meio dos É... Esse circulozinho aqui branco né No meio das setas Aí eu consigo tá movendo livremente Agora se eu quiser trabalhar com arestas É aqui né Então eu consigo vir aqui livremente Só vou mostrar aqui pra vocês galera ó Essa aqui é a ferramenta de manipulação né Que a gente tá vendo Ela que é responsável por tá movendo Ela tá habilitada agora Que nem eu fiz É responsável por eu tá conseguindo Mover É... O meu objeto Que no caso é o vértice Que é a parte primária De qualquer polígono Arestas Eu clico aqui Como vocês se lembram Botão direito Seleciona E aqui com o botão esquerdo Eu tô movendo Pra selecionar de forma intercalada Basta segurar o shift E ir clicando com o botão direito E aí eu tô movendo aqui Com múltiplas escolhas Que nem vocês tão vendo E pra selecionar a face Basta É... Clica aqui em face Só que esse é um círculo Linear É um círculo comum Quer dizer Pelo menos era Até a gente deformá-lo Era um círculo comum Que não tinha face É uma forma geométrica A gente chama de tipo de line né De linha Tudo bem? Ok? Vou botar pro módulo aqui de objeto né Módulo que eu seleciono o objeto como um todo Vou dar delete E vamos ok Agora eu vou em Edge novamente Mesh né UV Sphere Deixa eu focar aqui né Vamos jogar aqui 0 Tá aqui uma esfera A tecla Tab Ele me joga pro módulo editável Tá Vou teclar 7 Eu tô aqui na visão de topo perspectiva Se eu quiser ter uma nova visão Eu tenho aqui ó As visões ó Tudo que a gente tá fazendo No teclado numérico Aqui em View Eu posso ó Tudo isso aqui são as formas de visualização que eu tenho Esquerda Direita Atrás Frente Rodapé Que é o bottom Embaixo né Topo Que é essa visão que estão tendo E câmera né Então ó Por exemplo rodapé Olha eu tô tendo a visão de baixo Né Então Só pra vocês verem Teclando G Eu consigo mover qualquer elemento de lugar Teclando G Deixa eu jogar a visão de câmera Dá um zoom Um zoom out Ó Sinal de menos do teu teclado Eu consigo ter um zoom in e um zoom out Além é claro Do botão do meio Vou jogar uma visão Aqui de câmera Ou eu posso alternar aqui também Posso ter uma visão frontal por exemplo Eu vou teclar aqui por exemplo galera Tab Peguei tab Tudo isso daqui é fácil que eu posso manipular Eu tô com a opção fácil aqui selecionada E posso manipular Olha só que interessante Deixa eu jogar uma visão de câmera E vai ser até melhor pra trabalhar Cheguei aqui em view Camera Deixa eu dar um zoom aqui Só dar um zoom Ó Selecionando com a tecla shift pressionada Vou ter um jeito do mouse Uma Duas Três Quatro Cinco Enfim De forma aí Intercalada Tô selecionando diferentes faces Da minha esfera Eu vou aplicar uma operação de extrusão É só teclar E E tá aí ó Tanto pra dentro quanto pra fora Consigo mover S Eu consigo escalar Que é a opção scaling né R Que é rotation Consigo rotacionar Livremente Sem problemas Tá ok Se eu não gostei Só dou CTRL Z Até o ponto onde eu estava Se eu quiser eliminar essas faces E ver vazado essa face Essa esfera Esse polígono É só teclar o que? X Aí ele pergunta o que você quer deletar Se é vértices Se é arestas Ou se é faces No meu caso eu vou escolher Ou se é tudo né Vou escolher faces Ó Tá aí Opa Se acionei aqui sem querer Tá Tá aí Tá ocultado Se você Ó Se tecla A Ele joga pra noni Ou seja não seleciona nada Tá ok Se você quiser ir rotacionando a visão Ó Ó que legal Tecla 6 e 4 eu consigo ir rotacionando ó No caso 4 eu tô rotacionando aqui pra direita e 6 pra esquerda Tudo bem Tudo bem 2 é pra Eu consigo rotacionar pra cima E 8 pra baixo Igual como se fossem setas que eu acabei de mencionar equivalente a setas direita e esquerda, cima e baixo Tudo bem Topo Visão de câmera Ok Tranquilo Vamos selecionar tudo agora Também da mesma forma As arestas Eu consigo tá manipulando aí Sem problema algum Seleciona Pressiona shift Como eu tenho dito Mais eu seleciono de forma intercalada as arestas Então tá aqui Vou jogar aqui numa visão Por exemplo Aqui numa visão de topo né Pt7 né Consigo tá movendo tranquilamente Ó Sem problema algum Bem como o vértice Mudei pra vértice agora né Aí eu vou pegar por exemplo Deixa eu jogar uma visão aqui Tô rotacionando né Jogar aqui uma visão de lado Pressionei 3 Então ele me jogou a visão aqui de right né A visão lateral 3 né Ah vou apertar aqui o R Que é o rotation Olha só Consigo rotacionar Consigo fazer tudo Tecla tab Ele volta ao módulo Que eu posso manipular o objeto Da mesma forma aqui Se eu aperto o R Eu consigo rotacionar Se eu aperto o E Eu não consigo criar extrusão Porque eu não tô no módulo editável Mas eu consigo Fazer algumas manipulações no objeto como um todo Como escalar né Apertei o S T Eu consigo dar esse zoom aqui né G Eu consigo mover o objeto É só clicar pra poder Se dizer que se não quer mais mover E com B de bola Eu consigo fazer seleções Ó Vou voltar pro módulo editável Vamos pegar um outro objeto agora Um outro polígono E só comentando com vocês né Todos esses polígonos Eu posso ter as dimensões dele aqui ó Dimensions Dimensions Na realidade né Dimensions Aqui nessa abinha aqui Eu consigo tá manipulando Questões dos objetos com relação A posição aqui A resolução né Só que eu também consigo ter parâmetros de quê? De tamanho Né Então Por exemplo Vou pegar um objeto aqui ó Vou jogar no módulo editável Joguei no módulo editável né E vou selecionar Pra selecionar a parte de um objeto É muito fácil galera Basta você chegar Tecla a tecla B de bola Olha só que legal Tá aqui Aí você clica e arrasta até onde você quer E você consegue tá selecionando aí de forma livre Aquilo que você quer Ok É muito legal isso Muito interessante Também tem Além de você poder selecionar a forma que você quer Você também pode manipular Eu Por exemplo Digamos Eu vou selecionar um outro polígono ó Vou tecla B de bola aqui Selecionei E aqui eu posso manipular Ok Vou tecla Tab novamente né E vou deletar esse objeto Pronto Vamos aplicar aqui Vamos adicionar um outro polígono Add Mesh Aí com a esfera Pronto Ó Essa esfera tá meio facetada né Tá Como eu poderia dizer Tá triangularizada Porém Ela não tá redondinha igual a outra Tecla aqui TAB Ó Da mesma forma eu posso selecionar Que nem já vimos né Ó Tecla A Ele desabilita Ele deixa editável Ele deixa editável porém desabilita qualquer coisa que poderia estar selecionado Ele Ele Não seleciona nada Ele fica Sem seleção Aí o que acontece Para eu selecionar fácil Ó Eu tô com o vértice É optado aqui Então eu clico aqui em face Ó Seguro shift Mesmo procedimento dos outros Não muda nada Tá Eu posso criar uma extrusão Fazer alguma coisa assim diferente Claro Que eu tô numa visão lateral Por isso que ele tá jogando pro lado Eu teria que estar numa visão Por exemplo Com uma visão de Câmera Pra poder tá Ó Jogar visão de câmera Pra poder tá Ter um Ó Uma projeção diferente Ó Que legal Só que eu vou dar um CTRL Z Porque a questão não é essa Qual que é a questão Deixa eu jogar um 6 Aqui né Deixa eu dizer Aí cliquei em A Não tô selecionando nada né É E vou teclar em TAB Agora Jogar a visão Por exemplo Vou jogar aqui uma visão lateral Como left Que é esquerda né Eu tô fazendo Algumas coisas Tanto pelo teclado Quanto pelo menu Pra que vocês saibam Que tem essa possibilidade Por exemplo Tá meio facetada Essa esfera Não tá É suavizada Não tá 100% redonda Como é que eu posso Aplicar aí Alguma modificação Que me dê essa opção Faço Clica aqui ó O que nós já fazemos É você Clicar Na tecla TAB Selecionar Todo o objeto Em si Digamos que eu tenho vários objetos Então Eu Eu posso aqui No caso Eu só tenho esse objeto em questão Então eu posso aqui Das duas uma Deixa eu só dar um zoom aqui né Aqui das duas uma galera ó Ou eu seleciono Eu tô segurando a tecla CTRL E tô arrastando com o botão esquerdo E tô arrastando com o botão esquerdo do mouse E consigo fazer esse tipo de seleção Tecla A Para desabilitar E se eu teclar aqui É A Eu seleciono tudo A seleciona nada E ao mesmo tempo Seleciona tudo Ou seja Você clica uma vez na letra A Ele entende que você quer selecionar tudo Aí ele seleciona Eu clico outra vez E ele desabilita Vou deixar selecionado Ok Digamos que eu quero suavizar Essa esfera Deixar ela arredondada Tecla W Tecla W Tecla W Tecla W Ele tem algumas opções aqui Uma delas é o que? Subdivider Subdivider Ele 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 vai subdividir Ele vai criar mais segmentos Mais arestas Mais faces no meu polígono Cliquei no mesmo Ele fez isso Porém Ele Não suavizou Não deixou mais arredondada A minha esfera Vou dar um CTRL Z Agora clica de novo em W Escolhe a opção Smooth Smooth significa suavizar Mais uma vez E a gente tem a opção Subdivider Smooth Agora sim Qual que é a diferença de Smooth para Subdivider Ó Vou dar CTRL Z Vou Voltar para o estado Que estávamos antes Seleciono tudo com A Ou se eu quero Selecionar só alguma coisa Em questão Eu aperto B Clico Arrasto Digamos que eu quero suavizar Só metade da esfera Pronto Selecionei Aí eu vou teclar em W Ó O smooth Ele suaviza Com base No número de faces Só que não tem Um número de faces O suficiente para suavizar Então ele não vai adiantar Então eu venho aqui em Subdivider Smooth Ou seja Ele cria novas faces Novas arestas e vestes Até o ponto que ele entende que é necessário E suaviza ao mesmo tempo Por isso que é Subdivider Smooth Ou seja Suavização Subdividida Que é a tradução Clicou Olha Esse lado Ele está suavizado Eu vou rotacionar Com o botão 4 Só que como eu selecionei Só a parte da esfera Só a parte da esfera Está suavizada E a outra parte Como é que eu faço? Bem Vamos dar um CTRL Z Dar um tecla A E agora sim W Cliquei Agora sim Tudo está suavizado Vamos no tecla W de novo Ó Mais uma vez Claro que aumentou Meu número de arestas Meu número de faces Diversas E isso no processo de renderização Claro que vai consumir Um pouco mais de tempo No caso Por ser uma única esfera Não Mas quando você tem Números elementos em questão Numa cena E você Vai suavizando os mesmos Aí é claro que vai aumentando Vejam que No menu lateral Que eu tenho aqui Ó Está escrito aqui Subdivider Ó Eu consigo estar aqui aumentando O número também Aqui também é uma forma De você estar manipulando Então Por exemplo Vou dar um CTRL Z aqui Ó E ó Vou selecionar um operator Que é o de subdivisão Né Cliquei em subdivider Ele está aqui do lado Eu posso Aumentar As subdivisões Bem como o nível de suavização Olha só que interessante Cliquei Estou arrastando aqui para a esquerda No caso Ou posso jogar para a direita Ok Então eu tenho aqui Ó Forma de estar trabalhando também Volto para o TAB Ó Tecla X Vou eliminar Perfeito Agora eu vou aqui em Edge Vamos para o próximo objeto Que é o Cilindro Né Eu vou criar um Cilindro Ah Vamos Vamos criar ele Com uma visão de topo Então eu venho aqui em View Topo Mesh Que significa forma né Cilindro Pronto Está aí Clicou né Está formado o Cilindro Ó Eu tenho aqui Sempre que eu crio um objeto Eu nem tinha abordado isso com vocês Né É É Sempre que eu tenho um objeto Eu vou ter essa paletinha aqui galera Ó Essa paleta aqui ó Inclusive Ela é solta se eu quiser É só clicar Arrastar Olha só Essa paletinha aqui ó Sempre vai me trazer o nome do polígono Quantos vértices possui O diâmetro Então por exemplo Vai o diâmetro É o O raio Né De abrangência Eu vou jogar ao invés de 1 Vou jogar 2 Ó Aumentou O número de vértices Se eu for diminuir o número de vértices galera Vai ficar É facetado o meu objeto Ele vai chegar a um ponto aqui E ele não vai ter vértices o suficiente Para ser um cilindro E vai se tornar o que? Uma linha Que nem vocês viram aqui Na realidade Ele está no formato planar Eu vou jogar aqui por exemplo Uma visão de câmera Só para vocês verem Deixa eu apertar aqui ó Apertei 0 Está aqui No formato planar né Por que ele está no formato planar? Porque ele só tem aqui ó Dois vértices Dois vértices só dá para fazer isso O raio de abrangência é esse aqui Que vocês estão vendo E a profundidade né Que a altura está aqui Então Todas as minhas formas geométricas Podem ser Parametrizadas através Dessa Dessa paleta de propriedades Que ela só ocorre Quando você está Criando um objeto Então Eu vou aumentar o número de vértices Olha só Aumentando o número de vértices Você consegue ter Mais segmentos E com isso mais fáceis Cliquei Só estou arrastando Com o botão esquerdo do mouse Para a direita Ok ó Nada demais Da mesma forma Radius Que é o raio de abrangência Aqui é a altura né Que é o tap Que seria a profundidade Tudo bem E para editar É a mesma coisa galera Tab Está aqui ó Cliquei no botão direito Eu consigo tá Vou selecionar shift Eu consigo tá selecionando De forma intercalada Faces Porque eu tenho a opção Face aqui Habilitado Vou teclar X aqui por exemplo Vou deletar faces Pronto Deletei faces Ou De repente Eu venho aqui E começo a brincar com as arestas Seleciono shift também Ó Vou Se quiser ir rotacionando Aqui ó Eu posso ir rotacionando Deixa eu jogar aqui uma outra visão